Finalizando a campanha Outubro Rosa e já iniciando Novembro Azul, os acadêmicos do curso de enfermagem da UEMA de Santa Inês realizaram uma ação que levou à população os temas das campanhas. A gente teve a motivação de estar conscientizando não só as mulheres sobre a questão do câncer de mão, mas também o homem, de que é importante a gente cuidar da própria saúde. O evento foi realizado nas Laranjeiras e contou com vários atendimentos. Nós estaremos fazendo aferição de PA, estaremos também olhando o IMC de cada um e também estaremos oferecendo, além de palestras educativas, aula de Zumba no final do evento. Enquanto os atendimentos aconteciam, outros estudantes entregavam panfletos para quem passava pelo local. O digitador João Evangelista fazia caminhada e após ser abordado pelos acadêmicos, resolveu aferir a pressão. Ajuda a população a ficar mais consciente em relação à saúde, a viver mais e viver melhor. Toda vez que tem, você aproveita para se atender? Nem sempre, porque eu não tenho tempo de passar aqui todas as vezes que tem. Mas agora que está dando certo, estou fazendo a caminhada, vou passando bem na hora exata. Aproveitar lá, aferir a pressão e ver o IMC e continuar caminhando. Quem também passava pelo local da ação e resolveu encostar foi o aposentado Cícero Chaves. Ele recebeu várias orientações sobre o câncer de mama e disse estar surpreso com muitas informações que não sabia sobre a doença. Eu achei muito viável, ela se expressou muito bem, ela me explicou até coisas que eu achei que já sabia e não sabia, apesar de que a gente sempre acha que o homem não tem problema, né? E ela me falou que pode ter de seio, no caso, de mama, no caso. Então, foi muito bom, eu gostei muito da explicação dela. A dona de casa, Maria dos Milagres, gostou dos atendimentos oferecidos. Foi muito bom, foi, porque para medir a pressão a gente tem que ir na farmácia e tem meio processo, e aqui é só a gente encostar e está tudo bom, está tudo bem aqui. Para quem organizou a ação, ficou a satisfação em poder ajudar as pessoas a cuidar da saúde. Muito feliz, nós estamos no segundo período de enfermagem e desde o primeiro nós tivemos essa preocupação de estarmos presentes na comunidade, porque a Universidade Estadal do Maranhão quer participar de maneira muito cooperativa com a comunidade, com palestras, ações sociais. Nós esperamos que essa seja a primeira de muitas.